É isso aí galera, São Paulo, paraquedismo, domingão, tamo aqui com o Wesley, e aí Wesley Belezinha? É isso aí, primeira vez? Primeira vez. É isso, seja bem-vindo a São Paulo, paraquedismo, com quem você veio? Os caras, meu pai, minha mãe... Olha o paizão aí, a família veio toda aí, vamos te jogar também? Na próxima! Beleza, a nossa aventura vai ser a 12 mil pés, tá bom? Babuzinho atrás das câmeras, vamos aí, quatro quilômetros de altura, cair a duzentão por hora, bastante adrenalina, tá pronto? Pronto, bora lá. É isso? Vamos nessa? É isso aí, bora. É isso. Tchau, bora lá. Tchau, bora lá. Tchau, bora lá. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!